A CIDADE NO BRASIL Um sim generoso que para nós testemunha a perseverança de um homem Que entregou-se totalmente ao serviço e ao amor de Deus A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil quer lhe dar um abraço afetuoso, fraterno Parabenizar o Senhor e toda a Diocese de Limoeiro do Norte Que seja um momento de graças abundantes e que possamos aprender com o seu testemunho Parabéns Dom Manuel, parabéns a todo o povo de Deus E que sejamos felizes neste dia dos seus 100 anos de idade Louvando e agradecendo a Deus pelo dom da sua vida Louvando e agradecendo a Deus